Olá, boa tarde pra você de casa. Hoje é dia de fortes emoções no Tarde Demais. Tem fã de carteirinha, tem Mario Bros tentando se redimir e tem uma paixão que move milhões e milhões de brasileiros. Esfregue as suas mãos e venha com a gente. Olha, e antes de qualquer coisa, a gente precisa primeiro relembrar as regras do fã de carteirinha. Somos as regras do fã de carteirinha. O Mario Bros vai até a casa de um fã de algum artista com o objetivo de aprender tudo sobre a vida da celebridade. E no segundo vídeo, ao vivo, o Mario vai responder a cinco perguntas sobre a vida do artista. Se o Mario acertar pelo menos quatro respostas, o fã vai ganhar o troféu Tarde Demais. Hoje não é exatamente o fã de um artista, não é? Hoje o Mario visitou o fã da casa do senhor João Garcia. Ele é o quê? Ele é corintiano roxo. Hoje o Mario vai precisar saber tudo sobre o Corinthians. Acho que vai estar fácil pra ele, hein? Fã de carteirinha, no ar! Eu fui escalado pra achar um fã de carteirinha. E esse, eu nem sei se é mais fã de carteirinha ou se é fã de arquibancada. O senhor João Garcia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. O senhor é fã de carteirinha de quem? Do Corinthians. Ah, moleque! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E aí, tudo bem com o senhor, senhor João? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Na paz? Tudo na paz. O Corinthians sempre ganhando. Ah, Corinthians! É tanto a dizer que nem sei por onde começar. Corinthians! Começamos como um bando de loucos que queria levar o futebol para as classes mais baixas. E conseguimos. Quando surgiu essa paixão pelo Corinthians? Ah, foi a partir de 58. Foi ontem. Ah, três dias atrás. É, 1958. Eu tinha oito anos. Meu pai tinha uma carteira de motorista naquela época que era, parecia uma... como se diz, um passaporte. E tinha o emblema do Corinthians. Estou sabendo que tem uma São Paulina que quando eu citei o nome de São Paulo apareceu aqui na sala. Tem. Essa é braba. Ah, essa é... O que manda é o Corinthians. Mas obedece a São Paulina. Entendi. A esposa do Sr. João é a única aqui dessa casa que não é corintiana e o coro canta a hora que você fala São Paulo aparece aqui igual o gênio da lama. Nem vou falar mal do São Paulo que ela vai aparecer aqui na matéria. Vai, entendi. Tem minha neta que é São Paulina também. Ser Corinthians é mais que torcer. É um modo de vida. É diferente de tudo. Só quem é sente. Só quem vive entende. É uma paixão que passa de pai pra filho. De geração pra geração. Pra quem não sabe, o Sócrates um dos maiores jogadores de futebol que a gente teve nos anos 80, anos 70 e ele jogou... Ele foi símbolo do Corinthians da democracia corintiana e aí tem um cheque do Sócrates de 60 mil, não sei o que, cruzeiro. 60 mil cruzeiro. 7 de março de 1993. Então, esse cheque de 60 mil foi do que? Foi do pessoal que tomou uma cervejada no bar lá em Ribeirão Preto. E acabou trazendo pra mim. Isso aqui foi pinga. Pinga! Tem uma outra aqui que é um ingresso histórico que é a estreia do Ronaldo. Presente Prudente. Lá em Prudente. Nós fomos lá... Mas você não tava perto de onde o muro caiu, não? Não, nós fomos derrubar o Lambrado. Tava eu e meu neto. Nós fomos lá e na hora que ele fez o gol todo mundo foi pra Lambrado. Mas meu neto é magrinho e ele subiu primeiro. Aí o Lambrado tomou. O senhor já viu mais jogo na Arena do Corinthians ou no Pacaembu? Não, no Pacaembu. Na verdade... É demais o Pacaembu, né? É, o Pacaembu... Eu lembro que eu assisti um jogo Corinthians e Juventus. Foi 5 a 1 pro Corinthians. Lá, jogou o Sócrates, jogou o Biro, Biro. Quais foram as maiores emoções da tua vida com o manto corintiano? Campeão do mundo. É? Não foi pro Japão? É, não tinha, assim, como se comunicar, né? Pra poder ir. Por isso que... Mas tem uma camisa cinza do Japão. Parece que você perdeu outra. Eu vou representar o senhor lá no estúdio. Eu tenho 5 perguntas. Se eu acertar 4, eu vou trazer um troféu aqui pro senhor. Eu tenho que responder tudo sobre Corinthians. Certo. Eu acho que eu vou conseguir, hein? Será? Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que... Eu sei se eu vou conseguir, hein? Eu consigo. Eu vou representar o senhor. O senhor torce pra mim me assistir, né? Certo. Tá bom? Tudo bem. Na sexta-feira. E aí, qualquer coisa, se eu perder, o senhor me liga e me xinga tudo. Na hora. Acaba comigo. Não, eu vou lá no SBT. Certo. Ah, gente, o senhor João Garcia é uma figura, não é? Agora, outra figura tá aqui comigo. Mário Bros. E aí? Boa tarde, meu querido. Você tá bem? Eu tô ótimo. Nossa, o que é isso, gente? Hoje eu tenho cogumelo na sua roupa. Sim, eu comi cogumelos pra eu ter a minha força aqui de volta, pra eu conseguir levar esse troféu pro senhor, porque o senhor mora no caminho da minha casa. ele vai me jogar pedra se eu perder aqui. Mas, ó, você falou uma verdade. É bom você reverter o azar que tomou conta desse jogo, porque faz muito tempo que você não se dá bem aqui. Não. Desde a Genestui Arena, aliás, antes disso, lá do João. E a sua missão vai ser cumprida hoje, numa sexta-feira 13, com o Corinthians em décimo terceiro no Brasileirão, com o décimo terceiro prestes a cair na conta. E, ó, Mário Vergonha, se você for contar, tem 13 letras. O que que usa galo de delícia? Vocês vão ter que me engolir. Vixe! Ô, Mário, eu acho que hoje, não, mas acho que hoje é meio difícil você não se dar bem aqui, porque Corinthians, você é um cara que entende de futebol, apresenta o SBT Esporte. É, mas quando não tem Daniel e Rafael no meio, aí complica a minha vida. Entendi. Principalmente o Rafael, né, que tem aquela cara dele, mas ele é um sacana. Ele coloca umas perguntas que eu vou contar um negócio pra você. E o Daniel também, viu? Adoro que você colocou a culpa neles. É isso aí, a culpa é deles. Não, é minha também. É, muito bem. É TDAH. Vamos lá, então? Vai. A sua missão é levar esse troféu pro seu João Garcia. Seu João Garcia vai chegar aí, aguenta aí, que o pai vai levar pro senhor. Ele tá assistido, hein? Vai. A primeira pergunta de hoje, vamos ver, vamos ver se você vai acertar. Que jogador é irmão do Sócrates? Ah, pelo amor de Deus. Ícone do Corinthians. O Bebeto é irmão do Sócrates. Bebeto. O Denilson é irmão do Sócrates. O Raí é irmão do Sócrates. Ou o Rivaldo é irmão do Sócrates. Quem é irmão do Sócrates? A alternativa C, de certeza. Raí. Raí? O Raí é irmão do Sócrates. Exatamente. Pega o pompom. Vamos ver se você já vai começar bem. É o Mário. Eu também vou pegar aqui, hein? Vamos ver se o Mário, lembrando que das últimas semanas em que o Mário participou aqui, ele também abriu assim, com essa mesma empáfia quando ele assortou a primeira. É o Raí? Olha ele, olha ele. É o Raí, Mário Brons! Que isso? Acertou a miserável. Ah, olha a cara dele. E olha ele, olha, cheio de marra. Cheio de marra. Mário Brons. Não, cuidado. Cadê? Põe na U aqui, ó. Olha só. A última vez que você começou assim, você abandonou o estúdio. Você lembra? Há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás. Ai, caramba. Muito bem. Uma pergunta feita, uma resposta correta para o Mário Brons. Só metido. Pode continuar. Vamos seguir. Mário Brons. A segunda pergunta é essa. Que time o Corinthians enfrentou na estreia da sua atual arena? Lembrando que nós estamos falando de um jogo oficial e não de um jogo comemorativo. Ok? Alternativa A. O Corinthians enfrentou o Palmeiras, o Corinthians enfrentou o Figueirense, ele enfrentou o Fluminense, ou ele enfrentou a Portuguesa? O Corinthians tem uma coisa ridícula de contratar quem faz coisa errada, né? Que isso? E o cara que fez o gol da estreia do estádio do Corinthians foi contratado pelo Coisa porque ele fez o gol da vitória do Figueirense. Foi o Figueirense. Nossa. Alternativa B. Cara, agora eu esqueci o nome do atacante. Eu sei que ele foi contratado. Mas, cara, muito ruim de bola. E foi jogar no Corinthians. Giovanni Augusto. É. Na verdade, o apelido dele na torcida era Giovanni Angústia. Olha isso. Obrigado aqui, pessoal. Ô, Mário, então você respondeu a alternativa B, o Figueirense. Mas, Figueirense, não era melhor ter tido um jogo assim mais um clássico, tipo Palmeiras? Então, porque eu acredito que era a estreia do estádio, o Figueirense não é um time de ponta do futebol brasileiro. Os caras falaram, meu, vamos ganhar o jogo, o jogo de estreia, vamos ganhar o jogo. Mas perderam? Perderam 1 a 0. Que vergonho. No primeiro tempo foi o gol ainda. Que vergonho. Meu Deus. Vamos ver se o Mário Brosa está certo e se ele vai continuar com essa marra toda aqui neste programa. Eu vou pegar uma pink. Pega. Que time o Corinthians enfrentou na estreia da sua atual arena que hoje chama Neoquímica Arena, né? Olha a cara dele. Qual que é a resposta certa? Figueirense, Mário Brom! Acertou. Ah, miserável. Que isso? Ai, que beijo charmoso. Deixa eu ver de novo. Vai, ó. Olha isso, ó. Ah, é muito charme, gente. Cara. É muito charme para um programa só. Cara. Que isso, Mário Bross? Eu fui considerado o sex symbol negro do SBT interior em um ano atrás aí. Olha, você é o bichão mesmo, hein? Eu era o único apresentador negro sexy que tira TV. Cara. Que isso? Você é o bichão mesmo, hein? É que você ganhou por mérito, Mário Bross. Por mérito. Sexy. Sexy. Sem ser vulgar. E sempre foi. Eu vi uma foto dos anos 90 extremamente sexy. Totalmente sexy. Fechou Pompeu. É. Quem é mais velho sabe do que eu estou falando. Eu pareci um cotonete, só tinha a cabeça nos 90. E joelho. Ô, Mário. É. Vamos para a terceira pergunta, Mário Bross. Vamos ver se você segue a sua trilha de sucesso no programa de hoje. Quantas vezes o Timão foi campeão brasileiro? Aí, ó. Aí. Você já vai me confundir. Alternativa A, sete vezes. Alternativa B, oito vezes. Alternativa C, nove vezes. Ou alternativa D, onze vezes. Sete, oito, nove ou onze. Pera. Pera aí. Faz as contas. Estou fazendo. Vixe! Olha lá. Cadê a marra toda? Aí. Tá bom. Vamos ver. Não conta a série B, né? Não, campeão brasileiro da série A. Tá. Forçaí da Politiana. Eu vou errar essa, hein? Como assim? O senhor está te assistindo. Eu estou na dúvida, cara. Fala com o senhor João agora. Não sei se... O senhor João, eu estou na dúvida aqui, cara. Quais são as suas dúvidas? Minha dúvida é... Entre qual e qual? Sete ou nove. Sete ou nove. Eu não lembro. Ou A ou C, no caso, né? Ou alternativa A. Alternativa A, sete. Sete vezes. Só isso. Sete vezes. Demorou mais de ser campeão, hein? É? Opa, 90 foi a primeira. A primeira foi em 90? Foi em 90. Agora eu estou... Aí depois foi em 97, 98, 99. Aí eu não lembro se foi em 2002. Aí depois teve 2015, 2013. Não lembro. Acho que é isso aí. Então seriam sete. Sete. Fecha nessa? Vai, alternativa A. Mas eu acho que eu vou errar. Alternativa A, quantas vezes o Timão foi campeão brasileiro? Foco nele. Pega o pompom, Mário. Pega o pompom. Pega o pompom que eu quero festa se você ganhar, se você acertar. E eu também quero... Esse eu não vou fazer assim que eu estou meio... Morocuchô. Morocuchôzinho? vou colocar aqui. Tá certo. Põe na cabeça do cogumelo. Vou colocar aqui. Mário Ross, vamos ver. Você disse sete vezes. É. Quantas vezes o Timão foi campeão brasileiro? Vamos ver. sete vezes. Acertou. Acertou, meu filho. Estou achando que hoje você não vai abandonar esse estúdio? Então. Mas será que acontece? É que eu fiquei com... Porque tem uns anos aí que o Corinthians não foi campeão brasileiro, mas foi da Copa do Brasil. Não, mas aí é outra coisa. É outra coisa. É isso. Não é, Marquinhos? Confunde o rolê nosso aqui. É isso aí. A pergunta é sobre o campeonato brasileiro. Sete vezes. A última vez foi quanto? 2013? 15, não foi? 15. Ah, mesmo assim faz tempo, não faz não? 2015. Acho que foi 2015 que foi aquele time fantástico lá. Tá certo. Acho que é isso. Mário Ross, a verdade é a seguinte. Três perguntas feitas. Vambora. Três perguntas convertidas. Seu João. Se você acertar essa... Atenção, Barreto. Diretor geral dessa emissora já autoriza pra fazer mais troféu que esse eu vou levar embora. Já tá feito. Ô, Mário. Vem cá. Se você acertar a próxima, você já garante o troféu. Então vai. Meu Deus. Tomara que a próxima seja fácil, viu, seu João? Olha, ele tá cheio... Gente, ele tá com muita marra hoje. Vai. Põe a pergunta aí. Vamos ver. Põe o manto aqui que o pai já responde. De acordo com o censo 2021, aí, ó. Quantos brasileiros são corintianos? Aí, Marquinhos. Alternativa A. 27 milhões e 400 mil brasileiros. Mas como assim, esses 400 mil apareceu aonde? Ué, é 27. Tem que ser redondado. 1, 2, 3, 4, 5. 27 e 400, 29 e 400, 32 e 400, ou 39 e 400. O 400 tem, com certeza. Ah, o 400 tem. 27 e 400, 29 e 400, 32 e 400, 39 e 400. Confusíssima a pergunta. Totalmente. Totalmente confuso. Então, Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil, né? Só perde pro Flamengo. Flamengo, é. Tá. Agora tô na dúvida de novo. Entre 32 e 39. Boa. Ai, seu João. E agora? Segura a emoção aí, seu João. Segura a emoção aí, seu João. E agora? Ai, meu Deus. E agora? E agora? Vamos lá. Alternativa. Então você tá entre a C e a D. É. Aí vai ser a B. Peraí. C ou D. Tudo pode acontecer. Pode ser a A. A. Vamos de... Alternativa. Ai, meu Deus. Tá nervoso. Ai, meu Deus. Olha lá. Já não é o mesmo Mario. Já não sou mais... Vai. Alternativa C. C. 32 milhões e 400 mil brasileiros são corintianos. Se ele acertar, já leva o troféu pro seu João. Essa é a resposta certa? Põe aí. Ah, Mario Bros. Não. Ainda falei. Só falta ser a B. Era a B. 29 milhões e 400 mil brasileiros. Agora, como eles contaram um por um, eu não sei. Eu também não sei. Mas tá lá no centro. Eu também não sei. Vai saber. Vai saber. Calma, Mario. Você já tá com uma cara emburrada. Eu acho que 32 ou 39 é o Flamengo, né? Não é? Boa pergunta. Não sei. A gente... Flavinho, você entende muito de futebol. Eu entendo nada. Mario Bros. Olha pra mim. Nós vamos pro intervalo. Vamos. Você tem que acertar de todo jeito a última pergunta. Você chega no último bloco com toda a pressão. Ai, meu Deus. A gente volta já. Estamos de volta com o Tarde Demais, com toda a pressão do mundo em cima do Mario Bros. Você precisa acertar a última pergunta, Mario. Vixe! Vem. Vem? Vem. Pode ir? Pode vir. Põe no ar a última pergunta, valendo o troféu pro seu João Garcia. Marcelinho Carioca, lembra dele? Claro. Se formou em jornalismo e fez um TCC sobre que tema? A. Alternativa A, reumatismo. A. Alternativa B, hipnose. Alternativa C, acupuntura. Alternativa D, sonambulismo. Associação de brincadeira, que liga, né? Vixe! Qual foi o tema? Isso aí não é pergunta de Corinthians, cara. O Marcelinho... Você acha que um cara que é corintiano... O Marcelinho Carioca... O cara vai saber a dissertação que o Marcelinho fez no TCC dele? O Marcelinho Carioca é o maior vencedor de títulos na camisa do Corinthians. Mas isso não me interessa qual foi o negócio dele. Tinha que falar qual era o apelido do Marcelinho. Qual era? Pé de anjo. Não, mas isso é muito fácil com a última pergunta. Vocês estão me fazendo de palhaço. Vocês estão me fazendo de palhaço. Repete a pergunta. Qual foi o tema do TCC do Marcelinho Carioca? Ele falou sobre reumatismo, hipnose, acupuntura ou sonambulismo. Você entendeu a pergunta? Seu João, você entendeu a pergunta? Seu João, eu sinto muito. Eu achei que eu ia levar para o senhor essa troféu. Barreto, não precisa autorizar mais fazer mais troféu. Não precisa sim. Eu não vou. Cara, eu vou errar isso, cara. Como assim? É uma palhaçada isso. Como é que é sonambulismo? Reumatismo, hipnose, acupuntura ou sonambulismo? Cara, ele era esportista. É. Então, vamos por isso. Então, vamos lá. Ou é acupuntura ou é reumatismo. 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 Reumatismo? Ah, eu vou perder. Ok, sobe. Reumatismo. Olha só. Deixa eu pôr a peruca aqui do palhaço. Deixa eu pôr a peruca do palhaço aqui. A resposta tem que ser reumatismo. E aqui, ó. E um chifre, porque eu sou coisa de... Aqui, ó. Ó, ó, Mário. Calma, Mário. Calma. Você tá se auto-sabotando. Calma. Vamos ver a resposta certa. Tem que ser reumatismo para o Mário ganhar. Peraí, caiu. Pô, o outro. Pega o outro. Peraí. Pô, aqui. Eu tenho que responder, Mário. Peruca do palhaço. Qual é a resposta certa? É reumatismo? Valeu, do traféu. Ai, meu Deus. Ai, pisca logo, você ar... Ah, Mário Bros. Errou! Hipnose, Mário Bros. Parece coisa de novela. Joga tudo na vida. Não consegue, né? Que isso, Mário Bros. Calma, meu filho. Calma. Calma, Mário. Calma, calma. Calma, Mário. Tem até você aqui, ó. Mais uma vez, o Mário Bros. Não ganhou por causa da última pergunta. A gente tem que encerrar o programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vou dar mal pra você, não. Essa semana não saiu nenhum troféu. Vamos mudar isso, gente. Semana que vem tem que sair troféu aqui nesse programa. Pelo amor de Deus. Obrigado pela audiência, pelo seu carinho. Até terça-feira. Não pode ser aqui, né? Não pode ser aqui, né? Não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Não pode ser aqui. Obrigado.